Eu quero ver teikitin como Thatyne Eu quero ver Eu quero ver te tylko do Thatyne Voila bem compara de luzinha na latera com a sua sacola É com a sua ossara, com seu pa , com-tar e do Verde Angola Voila bem Comcadeiro, desểm na latera, com a sua sacola É com a sua ossara, com seu pa , com o Verde Angola Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, simil de como tem querer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, simil de como tem querer. Já tem montadeu, você tem caradeira, caçula sacola. É caçula, luta na conta e parula todo o peito de regola. É caçula, sacola, cruz, já tem montadeu, você tem caradeira, caçula sacola. É com as corpos, ela é com o nosso amor de Jandona Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse filme como tem querer Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver esse filme como tem querer Caralhinha amarela, gozou na minha janela 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 Faz azul e rosa balancear Vento que balança a roseira Faz azul e rosa balancear A lua cheia iluminou A caminhada para chegar do andor A lua cheia iluminou A caminhada para chegar do andor Caiu o sereno da madrugada Joga uma rosa para a mamãe doza Vento que balança a roseira Faz azul e rosa balancear Vento que balança a roseira Faz azul e rosa balancear A lua cheia iluminou A caminhada para chegar do andor A lua cheia iluminou A caminhada para chegar do andor Vento que balança a roseira 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 Música Faz azul e roda balancear, a lua cheia, iluminou, a caminhada para chegar no orno, a lua cheia, iluminou, a caminhada para chegar no orno. Música Música Em festa de congadeiro, tem marujada, catupé e moçambiqueiro, firma na linha de congo, vassoura sem palha no barre terreiro. Em festa de congadeiro, tem marujada, catupé e moçambiqueiro, firma na linha de congo, vassoura sem palha no barre terreiro, firma na linha de congo. Música 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 Música